Olá pessoal, aqui é o Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Wolverine Ultimate da coleção Marvel Legends, a Wave cuja baffe é o Blob, action figurina na escala de 6 polegadas produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review! E aí está o nosso Wolverine Ultimate, personagem e versão do nosso Wolverine do universo tradicional 616, mas aí esse é o universo 1610. Então nós temos aí o personagem criado pelo argumentista Mark Miller e pelo desenhista, filho da lenda Joe Kilbert, o Adam Kilbert. E nós temos aí a estreia dele na revista Ultimate X-Men, a edição de número 1, que saiu aí em dezembro de 2000 com data de capa a fevereiro de 2001. Bom, ele vem aí com o torso inferior do Blob, né? E nós já temos review no canal que eu vou colocar o card aí na parte superior da primeira figura que eu fiz, o Reveal, que seria o Thor Ultimate... Ultimate não, desculpa! Seria o Thor que saiu por S-Wave, a versão aí que vocês têm baseada aí na versão do Rei de Runas, né? E você tem também a mulher Hulk, que eu já falei aqui que eu abri há muito tempo atrás, então deve ter review aí no blog, cujo link tá aí na descrição do vídeo. A gente tá analisando hoje o Wolverine Ultimate, aí tem também a Jean Grey de X-Men 3, tem o Jaqueta Amarela, o Shore, aqui o Pietro, né? Quicksilver, e o Fanatic, com a versão do X-Men 3 também. São as figuras aí que formam a bafe do Blob, ok? Bom, essa cartela não tem nada demais, mesmo padrão da cartela do Thor, aqui uns desenhos aí do Wolverine Ultimate, aqui o nome do personagem, com o logotipo aí que era colocado na época, aqui também o logotipo da Marvel Legends, na lateral direita a gente tem informação de qual parte se refere, que seria o torso inferior, ok? E aqui uma foto da Head do Blob, parte inferior a gente não tem nada, e no verso, só a informação mesmo que eu te falei da bafe, e aí a data, como eu já falei no review do Thor, essas figuras são de 2006, 2007, aqui tá 2007, deixa eu até ver a cartela do Thor, bom, a cartela tá 2007 do Wolverine e do Thor tá 2006, não sei porque essa diferença, não me recordo, bom, como eu já falei, Thor se inferior aí para as partes do Blob, né? Blob, para montada, abafe, vem aí com aquele folheto promocional, né? Uma espécie de propaganda, que você tem aí também a instrução de como montar o Blob, tá? Com as partes desmontadas aqui, e aí você tem aqui o Blob montado, ok? Nenhum mistério, você tem aí a informação de qual figura vem com qual parte, tá? Pra essa não tem nada, o folheto de propaganda, como a gente já viu no Thor, eu acho que não tem necessidade de mostrar agora, porque é o mesmo folheto, não muda nada, então não tem nenhuma novidade, ok? É, a figura em si, que seria aí o mais importante do review, é, confesso que ela é um pouco decepcionante, até por causa do design da época, né? Eu não gosto muito dessa rede aqui, eu acho essa rede muito feia, apesar de estar com as características de personagem, que é aquele cabelo desalinhado aqui, né? na frente da face, que normalmente era apresentado um cabelo assim, é, só que eu acho que essa rede, ela pode ser substituída aí por uma outra rede aí do Wolverine que você tenha, sobressalente dos inúmeros Wolverines que já foram lançados, e não vai fazer tanta diferença assim esse cabelo desalinhado aqui como característica fundamental. Ele normalmente era apresentado sem máscara, então não tem problema, né? não tem problema. É, pintura aqui do amarelo transitando aí pelo azul tem um pouco de falha, tá? A aplicação de tinta também é um pouco insuficiente, pintura aqui do X tá correta, não tem grande demérito. aqui do lado de cá você tem o mesmo tipo de falha, né? Um pouco de ausência de tinta amarela. Ah, os pelos deles são pintados, eu gostei da aplicação de tinta, ela tá bem precisa e nítida. Do outro lado também. É, coloração tá baseada nos quadrinhos, então eu acho que as tonalidades que foram utilizadas tão próximas assim dos quadrinhos, tem os detalhes que você espera da bota aqui com essas partes amarelas. Ahn... Aplicação de tinta com poucas folhas aqui na parte da bota, tá? Escultura eu acho proporcional, escultura do body dele, né? Do corpo. Então eu não gostei realmente da face dele, tá? As garras eu achei que a escultura tá ruim, porque são garras que você vê, ó, tá muito plana. Ela não tem aquele formato que você já se acostumou a ver. E tem um pouco de... É... Muito pouco... Muito pouco formato. É como se fosse de garra mesmo. Parece mais uma espécie de lâmina e uma espada. Meio esquisito. Bom, mas é o que temos para o momento, com esses problemas aí na pintura. Escultura da head eu não gostei, do body eu já não tenho nada contra. Vamos ver aí a articulação. A articulação aqui da head, como tem dobradiça aqui no pescoço, você consegue olhar bastante pra cima. Pra baixo também. Obviamente você gira pros lados. É... inclinação não tem nenhuma. Pelo menos não identifiquei na minha figura. Aqui você tem um ângulo maior do que 90 graus. Você consegue girar. Essa figura também não tem articulação no bíceps, assim como foi a figura do Thor. Mas você consegue girar no ombro. A articulação do cotovelo você tem um ângulo de 90 graus. Você também consegue girar aqui. É... A articulação dos pulsos você tem o giro. Tá muito rígida a minha figura. E também tem movimento de dobradiça. Então você tem aí um movimento de acordo com a posição pra cima ou pra baixo. A garra dele é feita com um encaixezinho. Eu não sei se é melhor colar. Tá? Então... Tem que ter cuidado pra não perder caso você não colhe. Tá? Tá? Bom... Aqui no abdômen é estilo abcrunch. Então você tem excelente ângulo aí pra trás. Tá? Pra frente também. Tem um bom ângulo. Tá? Bem diferente da figura do Thor. Ó... Já caiu a porcaria da garra. É... Aqui na cintura você tem o giro. Também tem aí nas pernas um bom ângulo de abertura. Deixa eu tirar aqui o restante da borrachinha que prendi no plástico. É... Pra frente você tem um bom ângulo também pra chute. Pra trás você articula muito pouco por causa da articulação ball joint e da estrutura do traseiro. Ele tem um giro aqui nessa parte aqui do ball joint. Não é aqui na coxa muito abaixo. Não é no início mesmo da coxa. Ok? A articulação dupla no joelho. Permite um excelente ângulo de movimento. A bota dele não tem o giro... Deixa eu ver aqui do lado de cá. Não. Não. Realmente não tem o giro. Deixa eu tirar a garra dele em minutos. E aqui no... É... Tornozelo. Você tem... Ah... Aqui tá bem rígido. Você tem um bom ângulo aí pra baixo. Tá? Pra cima nada por causa da estrutura aqui da bota. E ele tem o giro aqui também. Tá? Mas não tem articulação estilo... É... Pivô ou Rocker. Então... O pé dele não articula para os lados. Eu achei... Uma perda de tempo assim como o Thor. Ok? São as articulações que você tem com essa figura. Essa parte aí da garra dele eu realmente não curti. Achei muito ruim. Acho que... Você acaba tendo um... Probleminha se você não... Não... Colar, né? Eu no meu caso... Sei lá... Acho que eu não vou colar não. Tá encaixando por enquanto. Se ficar solto demais aí eu pego e colo. É... Acho que nessa época aí eles pecaram um pouco na questão do design. E esse problema aí da pintura em alguns casos. Obviamente... Nas figuras mais atuais você não tem esse tipo de problema, né? Então... Essa figura do Wolverine Ultimate tem cerca de... 14 cm. Esse aqui vale... Em polegadas a cerca de 5,512 polegadas. Comparando a escala aí com a versão... Uniforme marrom do Wolverine. Que saiu aí pelo Wave Vintage, Retro. E o Wolverine em primeira aparição. Que saiu no pack com o Hulk. E chegamos ao final de mais um review. Mais uma resenha. Dessa vez aí a versão do Wolverine Ultimate. A Wave do Blob. Para articulação, escultura, pintura e esquema de cores. Qualifiquei tudo com nota 7. Já que essa figura aí tem alguns problemas aí. Uma ausência de uma articulação estilo borboleta nos ombros. Também uma articulação dupla aí nos cotovelos. E você também não tem articulação nos bíceps. Que dão aí um diferencial no caso aí do Wolverine. Que é um personagem que utiliza muitas acrobacias. Então você... De repente quer uma pose. E você não consegue com os poucos pontos de articulação. Ou a pouca amplitude de movimento. Como no caso dos cotovelos. Com relação... A escultura, infelizmente não gostei da escultura dessa Red. Apesar do corpo, o body está proporcional. Também não gostei da escultura aí das garras. Que estão artificiais. Parecendo mais uma lâmina de espada. Do que uma lâmina mesmo que é apresentada nos quadrinhos. Então por conta dessa não fidelidade aos quadrinhos. Eu qualifiquei com nota 7. E com relação a pintura e esquema de cores. Eu já apresentei no review. A falha que tem aí na pintura por todo o uniforme. E também a aplicação de tinta insuficiente. Essa figura vocês podem tentar conseguir através de direcionadores como Tchandamia. Que faz buscas aí no eBay. Na Amazon Americano, no Walmart e na Macy's. Ou através de sites como Aliexpress, Mercado Livre ou da Shopee. É isso aí pessoal. Marcelo no Partindo. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito. Diga o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que vocês acharam dessa figura do Wolverine Ultimate. E a gente se vê no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.